Não invadi não, tomou na posição pra fazer a cobrança, mas tomou na posição o Rodrigues, Alô Everton, eu tô com você meu goleirão, tomando posição, vai pra batida, Rodrigues, queixa, gol do Emelec, empata o jogo aqui no Equador, um para o Atlético, um para o Emelec, aqui, Rodrigues, ele bate tudo no time do Emelec, bateu o pênalti, guardou lá no ângulo, bola no fundo do barbante, um a um, Damião. Ele escolheu o canto do goleiro do Atlético, canto direito, o Everson pulou, mas não pegou, comemora muito o jogador do Emelec, o Seba Rodrigues, camisa número oito, meteu no fundo do gol na cobrança do pênalti, o bigodudo do Seba Rodrigues, Seba Rodrigues, mexe com a emoção equatoriana, empata o jogo um a um. Décimo quinto gol do Emelec na Copa Libertadores, sexto do Sebastião Rodrigues, agora vice-artilheiro da competição. É, e não é só o Mineirão que balança não, hein, Rezendão? Tá balançando aqui a cabine. Agora tá. Estão felizes aí, estão pulando, estão comemorando. A torcida está feliz da vida aqui. E olha o lançamento de bola na ponta direita, vai chegar pro Hulk, o Hulk domina, aberto, agora a ponta direita, tenta passar pelo seu marcador, tira a zaga, e agora vai saindo pela lateral. Caixa. No Mercantil, no Mercantil você antecipa.